Eu sou um crente pipoquinha! Eu não quero ser jamais! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Pipo, 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 pipoquinha! Pipo, 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 pipoquinha! Crente pipoquinha! Esse eu quero ser! Sempre animado! Gosta de crescer! Se o calor aumenta! Explode pra valer! E pipa, bem branquinho, pipoquinha! Eu quero ser! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Nham, 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 picolé! Nham, 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 picolé! Nham, 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 picolé! Crente picolé! É sinal da fé! Está sempre gelado, sem amor perdeu a fé! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! Que gostosura! Que felicidade! Como é gostoso ser um crente de verdade! A M